Olá, tudo bem? Eu sou a Cris e você é muito bem-vindo no nosso canal. Aproveita, já se inscreve, ativa o sininho, porque nós temos muitas aulas boas que já estão gravadas e muitas que estão por vir. Nós temos um canal no WhatsApp, é um grupo, você é bem-vindo. Também temos no Facebook e o nosso Instagram, o meu e o da Dani, tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tudo bem? E a aula de hoje é sobre este, deixa eu pegar aqui, maravilhoso porta-pão. Olha, ele já tá todo bagunçado aqui, de tanto eu manusear ele. Olha que gracinha o porta-pão e olha este daqui, que fofura. Ele vira uma cestinha, olha que graça. Você faz com motivos de cozinha, que fica bem legal, ou natalino. Toda estampa fica lindo, gente. Com babadinhos. Ele é muito rápido, muito fácil. É uma peça que você pode deixar pronta no seu ateliê, que você pode dar de presente, dia das mães, natal, todas as épocas. E é uma peça muito, muito facinho. Então, vamos lá pra aula aprender? Aproveita, não esquece, curte aí e ativa o sininho, tudo bem? Vamos lá pra aula! Vamos pra lista de material. Nós precisamos de tecido, aí você vê um tecido estampado, um tecido liso, o que você quiser. Eu tô usando aqui um de cozinha. E nós vamos usar também TNT. Esse aqui, a gramatura dele é 150. É importante que o TNT seja o mais grosso. Se tiver acima de 150, 200, pode ser, porque é ótimo pra trabalhar, tá bom? Tem que ser o mais durinho possível. Nós vamos usar aqui viés. Eu tô usando da cor que vai combinar aqui com o meu tecido. O zíper, já passei o cursor. E uma rendinha também. E nós vamos também colocar... É, tô até pegar aqui que eu tinha esquecido. Nós vamos usar uma mais estreita, um lezezinho mais estreito. E eu vou colocar também um leze mais largo. É, se você não quiser colocar, tudo bem, pode ser sem. Mas ele dá uma beleza. Esse aqui tem seis centímetros. Daqui da parte mais alta até a parte aqui mais baixa, seis centímetros. Três centímetros. E esse estreitinho aqui, três centímetros. Dois e meio, na verdade. Tá bom? Vou passar as medidas, porque o molde é muito fácil. Então, não tem necessidade de eu deixar molde aí. Bem fácil. Altura. Trinta e três. Largura. Trinta e sete e meio. Trinta e oito. Tá bom? Trinta e oito por trinta e três. Essa é a parte de baixo. A parte de cima... Já cortei aqui pra facilitar. São duas partes. E cada uma tem... É menor, tá? Do que da parte de baixo. Então, cada uma tem dezesseis... De altura. E aqui a largura é igual. Trinta e oito. Trinta e oito. Trinta e oito por dezesseis. Tá? Duas partes de dezesseis. E aqui a parte de baixo. O que que é a primeira coisa que nós vamos fazer? É uma peça fácil de fazer. Eu risquei numa cartulina aqui o meu molde. Porque eu tenho uma parte que eu deixo só os moldes. E aí, a gente pega um TNT. E nós vamos colocar aqui, ó. Vou virar. O TNT. Percebe que ele tá um pouquinho maior? Eu faço maior mesmo. Por que que eu corto o TNT maior? Porque o TNT, na hora que a gente costura com o tecido, ele corre um pouco. Então, prende ele com o alfinete. Nós vamos passar uma costurinha de segurança a volta todinha. Tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima. Essa é a primeira coisa que nós vamos fazer. O tecido, se você for passar, passe antes de colocar no TNT. Porque depois não dá pra passar mais. Prende bem com o alfinete. E passe uma costura em volta todinha. Tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima. Faça isso. Pra depois a gente continuar o processo. Já passei a costurinha aqui. Só uma costurinha de segurança. Mas, preste atenção. Preste atenção. Só na parte de baixo. Na minha parte de cima, eu deixo, vou deixar uma dica. Escreve no seu molde. Não pregar antes. Tudo bem? Aqui, só passo a costura de segurança na parte de baixo. Por que não passo na parte de cima? Vamos lá pra parte de cima, que eu já vou mostrar pra vocês. A parte de cima tá aqui. Nós vamos pegar o nosso zíper. Nós vamos pegar aqui o TNT. E nós vamos fazer assim, olha. Vou explicar aqui, pra quando for pra máquina, ficar mais fácil de vocês visualizarem. O zíper, é legal que ele abra da esquerda para a direita. Fica melhor, tá? Então, eu vou colocar o zíper nessa posição aqui. Dente para baixo. E o TNT, eu vou colocar aqui. É isso que eu vou fazer agora. Depois, nós vamos desvirar. E lá, eu vou mostrar pra vocês na máquina. Porque vai ser o momento da gente colocar o viés e a rendinha. Então, vamos lá pra máquina pra gente, pra mostrar pra vocês a parte da frente. Já pega as duas partes, os dois TNT, e vamos pra máquina. Antes de ir pra máquina, pera só um pouquinho. Nós vamos pegar aqui, ó, a régua, a caneta. Não sei onde foi para a minha caneta, ainda bem que eu tenho outra. Nos quatro cantos, nós vamos marcar sete por sete. Sete de altura, eu pego já da parte da barrinha aqui mesmo, tá bom? Sete de altura, sete de largura. E marco aqui, ó. Sete altura, sete de largura. Nos quatro cantos, eu marco sete. Tanto da parte de baixo, quanto na parte de cima. É legal marcar aqui pelo TNT. Eu já marco. Você pode marcar só o cantinho também, se você quiser. Vou explicar como aqui, ó. Pode marcar só aqui, ó. Sete e sete. Também dá certo. Aqui, sete e sete. Tá? Marquei os quatro cantinhos. Você pode fazer o quadradinho, ou pode marcar só aqui as beiradinhas. E na parte da frente, eu vou marcar depois que eu pregar o TNT. Vamos lá pra máquina. Então, aqui, ó. Bem na pontinha, eu vou colocar o zíper. E vou colocar aqui em cima do zíper, o dentinho pra baixo, tá? Aqui junto, eu vou colocar o TNT. E vou passar... A costurinha. Tô usando o zíper normal, o pezinho normal mesmo. Não tô colocando o pezinho de zíper, não. E dá pra colocar um pezinho de máquina normal. Vai devagar aonde tem o cursor. Ele passa direitinho. E agora aqui, ó. Eu viro pra trás o TNT. E aqui eu puxo pra frente. Só que antes de eu passar a costura aqui... Eu vou colocar um alfinete só pra segurar e ficar melhor pra explicar. Estico direitinho. E vou colocar um alfinete aqui só pra ir segurando. Eu vou pegar meu viés. Esse viés é o estreito. Eu vou abrir o viés aqui, ó. Essa parte de... Tá vendo que abre aqui? Vou abrir essa parte de baixo. E eu vou prendê-lo aqui, ó. De uma maneira... Ele não vai ficar aqui pra baixo. E também não vai ficar aqui muito pra cima. Mas eu vou colocar ele aqui, ó. Entre... Deixa eu ver se você consegue ver bem, ó. Entre o tecidinho, ó. Vou colocar essa abinha um pouco no tecido. E um pouco pra cima. Porque depois eu vou fechar ele aqui, ó. Se eu fechar muito aqui, ele fica desse jeito. E eu não quero. Eu quero que ele cubra o tecido. Então, eu vou colocar ele aqui. E vou passar um pezinho de maio. Aqui eu vou ajeitando o tecido pra baixo certinho. E vou passando o viés. Agora aqui, na hora que eu for fechar, eu pego a minha rendinha. Vejo qual é o direito, qual é o avesso. E vou colocar aqui, ó. A rendinha. E vou fechar aqui, ó. Tá vendo? Na hora que eu fecho, já vou estar prendendo a rendinha. Se você quiser colocar a etiqueta. Agora é a hora de colocar a etiquetinha. Aproveita que vai colocar aqui a rendinha e já põe a etiqueta. E agora tem uma coisa diferente que a gente vai fazer do outro ladinho. O mesmo viés que você tá usando, pega um pedacinho. Vou cortar aqui e vou medir pra vocês. Tá dando 13 centímetros. Peguei um pedacinho do viés. Dobro ele, fecho. E eu vou passar uma costurinha fechando ele. Vou fechar ele aqui na máquina mesmo. Você pode fechar com zigue-zague também. Certifique que ele ficou bem fechadinho. Vou passar mais uma costurinha. Porque ele é bem estreitinho e eu gosto dele bem reforçado. Deixa ele aqui de ladinho. Pegamos essa parte novamente. E agora nós vamos pegar a outra parte. E vamos fazer da mesma forma. Agora eu coloco o tecido aqui em cima. Ó. Direito pra cima do direito. Posiciona o desenho do tecido certinho. E aqui a gente vai colocar... Você pode primeiro passar uma costura aqui. E o nosso TNT vai aqui na parte de trás, ó. E nós vamos prender os três agora. Então, ficou, ó. Tecido, o zíper com a parte pra frente. E o TNT nas costas. Juntinho. E vamos passar a costura. Cuidado com o cursor. Pra você não bater a agulha em cima. Prontinho. Prontinho. Viro agora aqui pro lado de cá. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez. Vou abrir, ó. Tá vendo? Os dois já ficou certo aqui, ó. Vou abrir aqui. Vou pegar... O viés. Abrir novamente. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Só que quando chegar... Marca ele assim, ó. Dobra. E marca aqui o meio, ó. Com o meio marcado, eu vou saber... Vou colocar um alfinete aqui, ó. Bem no meio. Porque eu vou saber aonde eu vou colocar a tirinha que a gente fez. A tirinha nós vamos prender só na hora que a gente fechar, tá? O viés. Não é agora. Ó. Eu passo o viés devagar... Porque eu vou esticando o tecido e vou esticando o TNT pra que fique bem certinho. Vou pegar a rendinha. Vamos passar aqui a rendinha. E vamos fechar o viés. Agora, quando chega aqui no meio, eu dobro ele assim, ó. Tá vendo? Fica desse jeitinho. E eu vou colocar as duas pontinhas aqui, ó. Fica o... O... A rendinha. O lacinho aqui. E o viés vai cobrir ele. Eu posso dar um retrocesso aqui nessa parte pra deixar um pouco mais firme. E sigo até o fim. Agora, eu já vou aproveitar... E passar... Na volta toda... Uma costurinha de segurança nos quatro lados. Refilei a parte de cima. Refilei também que deixei um fiozinho aqui, ó. Prontinho. E ele ficou assim. Tá vendo? Bem aqui no meio. A etiquetinha. Tudo bonitinho. Já risquei aqui, ó. Sete por sete. Sete por sete. Sete por sete. Os quatro cantinhos. E aqui é a parte de baixo. A gente já tinha riscado. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar... O niz. Este lado daqui com esse daqui. Aqui, ó. Ele vai ficar aqui um triângulo. Tá vendo? Eu olho esse daqui. Tem que ficar juntinho com esse daqui. Esse com esse. E ele fica um triângulo aqui. E eu vou passar a costura aqui, ó. Aqui. Em todos os lados. Do retrocesso na ponta. Passo a costura e corto. Deixo um espacinho aqui, assim, ó. Meio centímetro. Da onde eu costurei. E vou cortar. E depois, esse pedacinho aqui, eu vou passar na overlock. Se você não tiver overlock, passa um zigue-zague. Vamos fazer isso em todos os lados. Prontinho, ó. Passei todos os cantos. Na parte de baixo, na parte de cima. E já passei overlock pra fazer o acabamento. Na parte de cima. E ele ficou assim, olha. Desse jeitinho. Tá vendo? O próprio TNT dá a forma dele. O que que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o viés. Mais larguinho. Veja onde é o direito. E o direito, você vai encostar aqui. Na peça. De baixo. E nós vamos prendê-lo. Eu deixo um espaço aqui. Dele solto. E nós vamos começar a prendê-lo aqui, ó. E fazer um babadinho. Se você quiser franzir, pode ficar à vontade também. Quiser fazer direto na máquina, fique à vontade. Eu gosto de fazer ele bem franzidinho. Ajeitadinho aqui. E vou medindo. E vou fazendo. Quando chegar aqui no canto. Que é as curvinhas. Eu abro aqui, ó. E vou ajeitando pra que fique bem bonito. Porque na hora de desvirar, ó. Eu faço uma barrinha. Uma dobrinha antes. E faço uma dobrinha aqui, ó. Bem próximo dele. Tá vendo? Pra ficar bem bonito, gente. Que o babadinho é o charme. Os detalhes fazem a diferença. Eu faço isso a volta todinha. Até chegar aqui. E eu vou mostrar pra vocês como eu emendo aqui do lado de cá. Dei a volta todinha. Quando chega aqui, ó. Desse lado. Vou até virar aqui melhor. Eu passo um pouquinho, tá vendo? E eu vou unir as duas partes. Mas não desse jeito aqui. Eu vou unir aqui, ó. Eles pra dentro. Eu solto aqui. Esses três. Deixa um pouquinho solto. Vou unir aqui, ó. Virei, tá vendo? Ó. Ficou direito com direito. Vou passar uma costura reta aqui. E vou passar overlock. E aí, depois eu faço o babado novamente. E vai ficar perfeitinho. E vamos lá. Na máquina, eu vou passar aqui também. Eu vou fazer isso daqui. Primeiro. E depois, na máquina, eu vou passar um pezinho de máquina. Prendendo todo o babadinho. Ó. Deixa eu achar onde que tá a minha emenda. Aqui. Tá vendo? Já passei na overlock também. Fica o acabamento que depois você nem sabe onde tá. E aqui, passei um pezinho de máquina. Tirei todos os alfinetes. E ele já tá preso. Eu pego a parte de cima. E viro ela. Coloco assim, ó. Na posição certa. Vejo a posição do zíper. Ele vem daqui da esquerda pra direita. E vou colocar aqui dentro. Vou colocar aqui dentro, certinho. E o que que eu vou fazer? Eu vou unir os quatro ladinhos. E aqui, uma coisa bem legal. Se essa costurinha está para a esquerda, essa de dentro fica pra direita. Vou unir certinho elas. E eu posso colocar aqui um clipes. O primeiro lugar que eu vou passar as costuras. Gente, é bem fácil de fazer isso. Ó. Vou unir aqui. Primeiro lugar que eu passo as costuras é nos quatro cantinhos. Que agora aqui é só um pezinho de máquina, gente. Bem fácil. Coloco um pro direito, outro pro esquerdo. Coloco bem certinho, pra que ele fique bem direitinho. Isso aqui dá pra você fazer vários no dia. Agora, pro dia das mães. Pro Natal. Isso vem de que é uma maravilha. Toda época. São peças que você pode deixar pronta. Chegando alguém no seu ateliê, você mostra e pronto. Olha. Vou passar a costurinha nos quatro cantos primeiro. Costurinha reta, um pezinho de máquina. E depois já faço a volta toda. E quando eu fizer isso, eu já vou pra overlock e passo a overlock na volta toda também. Já pra fazer o acabamento. Já vou mostrar pra vocês como eu faço. Gente, é bem fácil. Quatro cantos, a volta toda e overlock a volta toda. Pra que ninguém diga. Ai, Cris, você não mostrou. Vou mostrar. Tirei aqui. Ajeitei. Vou passar a costurinha aqui, ó. Um pouquinho antes. Deixar a dobrinha certinha. No retrocesso, tiro. Vou aqui pro próximo. Essa costurinha é de segurança pra que os lados não saiam do lugar. Aqui no ateliê, eu tenho uma loja de presentes. Porque as pessoas, uma hora, elas deixam de ser mães e elas passam a ser tias, avós. E elas querem presentes pro ano inteiro. Então, eu tenho presente pro ano inteiro. Então, tem peças que eu deixo prontas. Já passei as quatro voltas. E agora eu venho aqui e passo a volta todinha. E agora eu venho aqui. Eu sempre vou unindo aqui, ó. A parte de baixo com a parte de cima. Do retrocesso. E agora eu vou passar no vermoque. Aqui a volta toda. Olha só, prontinho como ficou. É uma mágica isso, gente. Vem aqui, ó. E abro aqui onde tá o zíper, ó. Só empurrar ele já abre, ó. Ah, se você não tem overlock, vou te dar uma dica. Você pode passar o viés aqui, ó. O viés largo. Passa o viés a volta todinha. Fica maravilhoso. Ou se não, faz o zigue-zague mesmo. Vamos virar. Ai, ficou um pedacinho do viés aqui. Desvira todinho. Agora vai ajeitando os quatro cantinhos em cima e embaixo. Você vê que eles batem direitinho. O TNT precisa ser o grosso, tá? Porque é ele que vai dar estrutura pro porta-pão. Ó, os quatro cantinhos certinho. E olha só que coisa mais linda, gente. Vamos fechar para ver. Olha o detalhezinho aqui do... Do viés, como dá um acabamento bonitinho. Eu coloco isso aqui porque tem gente que gosta de deixar pendurado. Pra pegar também, fica melhor. Olha que gracinha que fica. As laterais. O babadinho. Olha só, que lindo. É uma peça que você pode deixar pronta. Eu faço sempre com pano de prato. Eu já deixo o pano de prato com a mesma barrinha prontinho. E já vem do kit. E aí, olha que legal. Coloca pra dentro os quatro cantinhos. Ai, eu amo essas peças. Eu deixo aqui e sempre vende. Olha, você ajeita. E aqui, você pode colocar o pão direto. Ou você joga um paninho, um guardanapo. E coloca pão de queijo, bolo. Gente, isso pro chá da tarde é uma maravilha. E eu vou contar uma historinha pra vocês. Eu fiz isso pra uma cliente minha. Quando eu morei em Belo Horizonte. E coloquei a minha etiqueta. Ela convidou as amigas pro chá da tarde. E colocou a cestinha assim. Uma cliente viu, ficou apaixonadíssima. E me encomendou um monte. Ela é minha cliente até hoje. Olha que coisinha mais linda que fica isso, gente. Elegante, né? Tá prontinho. Espero que vocês tenham gostado. E vou comentar uma coisa importante. As próximas aulas já estão gravadas. Logo elas aparecem. Mas você só vai saber se você estiver inscrito no canal. Ativa o sininho. Se inscreve. E comenta aí se você está gostando. O que você gostaria de aprender, tá bom? Dentro das possibilidades, a gente vai gravando aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra todos. Tchau.